Gurizada, o negócio é o seguinte. A Confederação Brasileira de Futebol está prejudicando o Grêmio no seu planejamento para o Grenal. A marcação do jogo atrasado entre Atlético Mineiro e Grêmio interfere completamente na preparação tricolor para o Clássico. Me parece que está faltando força política para o Grêmio junto à CBF. A gente conversa sobre isso neste meu vídeo, que é em nome do aplicativo ZAPAY. Z-A-P-A-Y, o aplicativo gratuito para você resolver de vez todos os débitos do seu veículo. E é grátis mesmo. O app da ZAPAY, todos vocês podem baixá-lo no link que eu já coloquei aqui embaixo, no primeiro comentário deste meu vídeo. Você clica ali, tem todos os comentários aqui embaixo. No alto, lá no topo, no primeiro comentário, tem um link. Você clica ali e baixa gratuitamente o aplicativo da ZAPAY. Tem muitas funcionalidades. Talvez a mais importante, você resolver os débitos do seu veículo e regularizar a documentação. Vale para carro, vale para moto e vale também para caminhão. Através da placa do seu veículo, vai consultar os débitos, licenciamento, você lembra se está quitado, IPVA, tem alguma multa. E aí, com o cupom promocional MENEGET20, pode resolver tudo isso no teu cartão de crédito em 12 vezes. Melhor ainda, este cupom MENEGET20 também significa um desconto, um abatimento nas taxas do cartão de crédito de 20%. Esta é a hora para tu resolver de vez e ficar com a documentação do teu veículo absolutamente em dia, em até 12 vezes, no gratuito aplicativo da ZAPAY. Link aqui embaixo no primeiro comentário. Em nome de ZAPAY, eu rodo a vinheta e, a seguir, converso com você sobre o prejuízo que a CBF impõe ao Grêmio. O Grêmio vai jogar nesta sexta-feira na Arena contra o Fortaleza. A rodada toda será realizada entre quinta e sábado, em função das eleições gerais no país. Não haverá futebol no próximo domingo, é dia de eleição. Então, o Grêmio vai jogar na sexta-feira à noite contra o Fortaleza. E depois teria, até o dia 19 de outubro, sábado à tarde, se preparando para o Grenal do estádio Beira Rio. Quanto o Fortaleza, o Grêmio não terá o Marquezine, suspenso pelo cartão amarelo. Há exemplo de Vidia Sante e também de Monsalve, este cumprindo suspensão automática pela injusta expulsão contra o Botafogo no sábado à noite. Mas esse planejamento será completamente alterado. O Grêmio jogaria sexta-feira e, muito provavelmente, daria folga no final de semana, sábado, domingo, talvez até mesmo na segunda-feira para o seu elenco. Voltaria, muito provavelmente, na terça-feira e teria um bom tempo para melhorar os jogadores que estão no departamento médico, que estão voltando. Casos, por exemplo, de Gemerson e Rodrigo Eli, o Grêmio teria um tempo para o Diego Costa também recuperar ainda uma forma ideal, ainda que esteja longe do ritmo. Enfim, ganharia o mesmo tempo que o Internacional, que joga sábado contra o Corinthians, terá se preparando para o Grenal. Acontece que a informação de bastidor, e que deverá ser oficializada nas próximas horas, é que a CBF vai marcar para a próxima quarta-feira, dia 9, a partida atrasada entre Atlético Mineiro e Grêmio. Jogo em Belo Horizonte. Isso altera profundamente o planejamento do Grêmio. Então, o Grêmio joga sexta, teria o Grêmio dia 19. Agora o Grêmio joga sexta, na terça-feira terá que viajar para Minas Gerais, para Belo Horizonte, onde na quarta-feira deverá ser confirmado o jogo contra o Atlético Mineiro. Pedreira. Mais do que isso, o Grêmio não terá contra o Atlético Mineiro nem Vidya Sante e nem Soteudo, muito provavelmente, porque estarão representando as suas seleções em data FIFA. Exceção feita a que, por acaso, o Grêmio consiga algum tipo de liberação, o que não tem nenhuma probabilidade nisso. E mais do que isso, não é nem pelo desgaste, porque o Grêmio vai jogar dia 19 e depois terá 10 dias até o Clássico Granal, que todos nós sabemos tem uma relevância maior neste contexto. Acontece que o Grêmio que vem de um bom empate, talvez este seja um dos principais prejuízos, um prejuízo técnico e também do ponto de vista de ambiente. O Grêmio vem de um bom empate, um empate de recuperação contra o líder do Campeonato Botafogo. Qual era o planejamento ideal? O Grêmio ganha do Fortaleza e aí tem um bom período de descanso, de preparação, de recuperação dos machucados, num bom astral. O Grêmio bem distante dos E4 para fazer um bom enfrentamento contra o rival internacional. Não vai acontecer. O Grêmio vai jogar sexta, vai ter sábado e domingo de descanso, deve trabalhar segunda-feira, deve terça-feira viajar para Belo Horizonte, joga quarta, vem quinta-feira, aí talvez o Renato dê um ou dois dias de folga e depois terá aí, juntando com esses dois dias de folga, até o outro sábado se preparando para o Clássico Granal. Acho que é um prejuízo. Alguém dirá assim, tá, mas e o jogo do Internacional atrasado contra o Flamengo? Foi o que eu primeiro pensei, o CBR vai marcar para a mesma data, dia 9. Não é tendência. Acontece que o Atlético Mineiro, pelo menos esta informação extra-oficial, está envolvido em outras competições. E Internacional e Flamengo deverá ficar para as datas de Libertadores da América, já que o Atlético está em Libertadores e o Flamengo não. Ou 23 ou 30 de outubro, muito provavelmente, ou seja, depois do Granal. Então o Grêmio terá esse prejuízo. Não é pelo desgaste físico, porque terá 10 dias, mas algum jogador, se tiver alguma lesão muscular contra o Atlético Mineiro, talvez não se tenha tempo de recuperação até o Clássico Granal. Então é assim, está configurado um prejuízo, que não é um prejuízo irreparável, mas é um prejuízo. E na minha opinião, este prejuízo, ele vem a reboque de uma falta de força política do Grêmio. O Grêmio tem sido um clube muito silencioso através do seu presidente Alberto Guerra. Neste episódio recente do falso ato de racismo de torcedores do Grêmio contra o jogador Carlinhos do Flamengo, uma suspeita levantada pelo jornal O Lance, o Grêmio não se impôs. O presidente Alberto Guerra deu uma entrevista quase que pedindo desculpas, tanto ao Lance quanto ao Flamengo. Este é um exemplo de como o Grêmio deveria ser. E não é o Renato que tem que se expor nisso. Quem tem que se expor são os dirigentes, deveria ter uma voz mais presente. Observem como o Grêmio muitas vezes se coloca mal. Vocês lembram do discurso que o Antônio Brum, visto que futebol, deu no sábado à noite no Maré Garrincha? O Grêmio realmente teve um prejuízo. Ainda que aos 47 minutos do segundo tempo, a expulsão do Monsalve é quase uma irresponsabilidade do árbitro. O jogador do Botafogo realmente forçou. E o Antônio Brum bateu nessa tecla. Eu queria saber se esse jogador aí do Botafogo, Vitinho, né, se ele, se eu errei o nome, me perdoem, o Vitinho, se ele na Premier League faria isso. Se ele fazia lá, quero perguntar ao John Textor. Ele deveria reclamar da expulsão do Monsalve e tão somente. Quando ele acusou o jogador, ele não foi inteligente. O Brum esqueceu que uma semana antes, uma semana antes, na Arena, o Kahneman tem o mesmo procedimento justamente no lance da expulsão do atacante Carlinhos, que depois o episódio ficou um pouco menor porque veio aquela suspeita leviana de que teria acontecido mais um ato de racismo na Arena. Então o Brum deveria ter sido mais hábil, deveria criticar a arbitragem pela barbeiragem na expulsão do Monsalve. E ponto. Quando ele acusa o jogador do Botafogo e faz uma comparação, esqueceu que uma das suas lideranças, um dos principais jogadores do Kahneman, aliás, partidaça contra o Botafogo do Walter Kahneman, no jogo anterior contra o Flamengo fez o mesmo, a mesma simulação. Então, isso tira a credibilidade do discurso, isso esfarela a manifestação do Antônio Brum. O Grêmio tem se posicionado ou de forma equivocada ou tem sido principalmente omisso junto à CBF, junto aos órgãos que organizam, STJD, por exemplo. O Grêmio deveria ter levantado uma bandeira da injustiça por este leviano ato de racismo que realmente não aconteceu no jogo contra o Flamengo. O presidente Guerra quase que se omitiu de falar. Quando falou, falou com luva de pelica, todo constrangido para evitar algum tipo de desentendimento com o Flamengo. Tem momentos em que o dirigente tem que se expor, tem que se desgastar. O prejuízo contra o Atlético Mineiro é, sim, configurado na preparação do Grêmio para o Clássico Granal. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações, ali no sininho, valendo o like de vocês. Este vídeo tem a força do app Zapei para tu resolver os débitos do teu veículo. Baixe o aplicativo da Zapei no link aqui embaixo. No primeiro comentário, baixou o aplicativo, através da placa, vê como é que está o licenciamento IPVA, se tem alguma multa, resolve isso com o cupom MENEGETE20. Te dá 20% de desconto nas taxas do cartão de crédito e a possibilidade de tu resolver toda a encrenca em 12 parcelas no teu cartão. Zapei, o cupom promocional MENEGETE20. Feitoria, gurizada. Pai, um abraço.